Bom dia galera do Youtube, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo Estamos aqui com o Denilson, fazendo aqui o almoço na Casa de Apoio Denilson, por que o nome Casa de Apoio? Eu ouvia falar também Casa do Conterrâneo, né? É, usam os dois nomes pelo fato de ser apoio, porque apoia os eleitores do nosso município que viajam para médicos, para curso, para fora do Ceará e assim por diante, botaram esse nome de Casa de Apoio um chama Casa de Apoio, outro chama Casa do Conterrâneo e assim nós vamos levando, nós temos dez anos Dez anos, Denilson, já dessa... Teu nove anos e meio aqui Então você é praticamente um dos fundadores aqui da... É, eu fiquei, assim que fundaram, eu entrei aqui Sei Assim já vou, passando por tudo aqui, viu? Mas já vi tanta coisa feia, já chorei muito aqui com o paciente A gente se apega... É porque são muitas histórias, né Denilson? Muitas histórias, a gente se apega a eles pelo fato... Você é conterrâneo da gente, né? Tá passando por um momento de dificuldade, né? Muito, muito difícil, eu já dei comida aqui na boca, paciente Sério, rapaz? Já É, praticamente um trabalho de um enfermeiro, né? Exatamente É, e aí nesse caso as pessoas vêm pra cá, recebem esse apoio pessoal, porque pra muita gente, principalmente de uma cidade agrícola igual é a nossa, cidade do interior É, a pessoa pagar uma hospedagem em um hotel, é, hoje em 2021, tá mais ou menos na base de quanto, Denilson? Um aluguel aqui? Quatro mil Quatro mil É, quatro mil e com o aluguel e a despesa, cara, a gente chegar a 30 mil reais por mês Sei É, o previsto que a gente tem por meio aqui o... Sei Então aqui, quem cuida aqui dessa casa é você e esse cidadão aqui, que por coincidência, pessoal, é meu pai É Tá? Uma pessoa que... não é porque é meu pai não, mas a gente vê falar muito bem dele lá na cidade O aluguel tá aqui, não tem mais ruim Tanto ele como o Denilson recebem muito bem um pessoal aqui E o que que cê tem a dizer aí, pai? Põe de mim, sou grato a Deus, né? Segundo as pessoas que procuram a gente, né? Aham Tá aqui de braço aberto pra receber, tanto faz o dia como a noite, né? Sim Com certeza, é um apoio que só a gente pode dar mesmo, né? Eu sei como é que é Com força de vontade, a gente, uma galinha vai chegando lá, com fé em Deus, as coisas tá dando certo, né? Tendo bastante paciência, né, com o pessoal também, né? Tendo bastante paciência, bem receptivo com as pessoas, né? Isso E a vida continua, estamos aqui de braço aberto pra receber Tanto faz ser o dia como a noite, não tem hora, né? Porque quem ri hoje não tem hora pra chegar, né? É verdade E aí avisando a gente aí, tá aqui muito pronto pra receber É, pessoal, e eu ontem pude perceber, eu vi aqui E aqui o Denilson não para, tá, gente? É... eu pude perceber ontem na viagem, tanto pra quem é motorista Pra esse pessoal que trabalha aqui, fazendo comida, cuidando aqui da residência Aqui antes de chegar a gente pra comer dia-noite, uma hora, se me chamar, eu faço Café também, né? Tudo, né? Aí o café fica mais pronto pra las tábuas Sim Mas na área dele Sim Porque eu erro de café Ah, entendi Um dia é doce, outro dia é salgado, outro dia é amargo Aí ele não, ele já tem mais prática do que eu Apesar que eu sabia fazer café, tem gente que conhece meu café de longe Sim Mas no último momento depois que ele chegou, acho que assim, um psicológico meu já passou Pra ele Entendi Aí eu resolvo fazer, eu fico lembrando do dele que é bom demais Aí eu acabo errando o meu É... esse trabalho que vocês fazem aqui vai de todos os setores, né? Da cozinha, jardinagem, aos serviços gerais Quando a gente mudou pra cá, macho, essa casa tá suberta de mato E eu e ele caindo pra dentro aí, capinando e tirando Aí a gente arrumei um rapaz pra carregar num cavalo aí Sim Paguei pro rapaz Foi uma luta brava, mas graças a Deus estamos botando a casa um dia É, gostei muito Eu falto muito Sei como é que é Mas também tem pouco tempo que vocês mudaram, né? A gente, temos um mês que estamos aqui Mas nós vamos botar ela em ordem É, uma casa muito grande, pessoal E uma coisa, Denílson, que eu queria já parabenizar Não só pela recepção de vocês, mas pela organização Eu vi que ontem as mulheres chegaram aqui, junto com as famílias aqui Você já teve a preocupação de separar as mulheres pra um quarto, né? E os homens pra outro E isso daí, Denílson Eu sempre faço isso É uma coisa muito importante, viu? Se tiver um casal com dois filhos e tiver um quarto disponível Prontamente eu vou botar Entendi Um casal junto Entendi Mas se tiver outras mulheres que precisam de quarto Pode ser dez mulheres Sei Eu ajeito as dez num quarto só pra ter que juntar com o marido das outras Porque a mulher sabe como é Eu sei como é que é Em todas as seitas E eu já vivo nessa batalha aqui já, como eu disse, há nove anos e meio Já presenciou muita coisa, né? Eu já vi muita coisa, já presenciei muita coisa, já teve briga Eu sei De homens sem verdões que tem muito Sei como é que é É, é, generalizando Não, eu tô entendendo, eu tô entendendo Mas tem uns que não respeitam a mulher dos outros Ele acaba sobrando pra mim, tá entendendo? Tá certo E... A ideia de separar Eu não falei nada ontem não, eu fiquei só observando Mas eu achei muito, muito interessante Muito sábio da sua parte Cuidar dessa forma, viu? Porque realmente calha mesmo de ter esse problema, né? Eu aqui, cara, sou pai, mãe, irmão, amigo Muito bem Tudo Eu faço o que tá ao meu alcance Tá certo Às vezes, algumas vezes, eu já fiquei sem mistura Pra mim, não deixar um paciente ou um conterrâneo ficar sem Eu entendo Porque às vezes, todo canto, a gente tem dificuldade, né? É verdade E às vezes eu faço comida pra dez e chega vinte Sei Aí acaba faltando Né? Nesse caso É porque assim, não... Na cidade, nós temos fartura muito aqui de tudo A dispensa daqui não falta nada Aqui não tem essa questão de reserva, né? Chegou, tá recepcionado, né? Exatamente Eu entendi É, pessoal, e... Aqui tem época Agora não, devido à pandemia, né? Sim Mas tem época aqui que tem quarenta, cinquenta pessoas ficando aqui Eu entendo Aí hoje, por causa da pandemia, estão controlando, né? É, de pandemia, esse ano, tá devagar Mas tem época que tem quarenta, cinquenta pessoas ficando aqui E aqui... E aqui... E aqui, denil, se é um controle que vocês fazem, assim... É... As pessoas vêm pra fazer tratamento de saúde, né? Eu tava conversando aqui com uma senhora Acho que ela nem tá aqui agora Acho que ela tá cuidando ali nas coisas E ela me disse que passou três anos aí fazendo tratamento, né? Do filho dela E... Se fosse por recursos próprios, condições próprias Ela não teria condições de arcar com hospedagem, com alimentação, né? A gente tem um paciente que ficar seis meses Direto, né? É De quem não quer ficar indo e voltando, né? Entendi Porque disponibilidade tem os carros, né? Sei Mas eles não querem ficar indo e voltando Porque maltrata muito quem faz radioterapia, quimioterapia É um tratamento muito forte, né? Então, assim... E eles ficam E assim, gente Independente de partido político Ou situação contrária A gente tem que ver o lado humano, né? O lado do povo Gente, da minha parte Aqui, nesses nove anos que eu tô aqui Quando eu comecei a trabalhar Os meus superiores me disseram A casa é pra todos Isso, muito bem E dividir isso Eu nunca Virei a cara pra ninguém Muito bem Dividir política Por causa de política Muito bem Aí isso aprendi e levei pra mim Certo Particular meu mesmo Na minha cidade sabe como é que é o povo São turísticos demais Isso E eu não Eu toda vida tive amizade dos dois lados Não levei pro lado o pessoal que um pouco leva Muito bem Se pegar no meio da rua, se baterem Fazer intriga, né? Intriga Eu não É, muito bem Eu, os próprios candidatos adversários da gente Sai da carreata deles Sai da carreata deles e vai te abraçar lá do outro lado Entendi Porque eu não tenho Porque eu não tenho É, tá certo É uma coisa que eu não carrego comigo Estressado e ele vem daquela paciência dele Aí eu... Eu sei como é que é Eu sei como é que é Desde aí, né? Aí o senhor Ele me dava de conselho Conselho, tipo, eu não estudava, você já disse É Eu tenho que ir Verdade Aí ele me dava de conselho Eu entendo Então, Denilson Um eu pego, outro eu esqueço A vida nem porque eu não queira pegar Aqui eu esqueço Que é muita coisa também, né? É E aqui, Denilson, fica localizado onde aqui Essa casa de apoio? É no Joaquitávora Fortaleza Próximo ao centro, né? Próximo ao centro É, Denilson Então, assim, gente Isso é uma... É um projeto maravilhoso, né? Porque Ajuda muito as pessoas carentes, tá? Aqui é um grande projeto do Arnidinho Pai do nosso prefeito Sim Desde que eles entraram na prefeitura em 2009 Que eles Desenvolveram esse projeto, né? Desenvolveram esse projeto E é um projeto muito bacana Um projeto que vem dando certo Que ajuda muito a população É Se você vai fazer um curso aqui de um mês Seja lá de qual seja o seu curso Você tem onde ficar Tem muitas pessoas formadas no Pacujá De cabeleireiro, manicure E outros cursos cuidadores De idoso De motorista De agente penitenciário Polícia Tudo fez Aqui Polícia Tem uns cursos aí Que ficaram foi nove meses aqui Junto com a gente Os rapazes Uns seguiram a carreira Outros não, né? Mas ficaram O triste daqui É que a gente se apega muito A paciente Eu entendo Eu sei como é E é muito difícil É, Denílson E... É, e voltando aí pra essa área Da qualificação profissional, né? É uma visão mesmo Muito atual Da prefeitura Dos governantes da cidade Porque tá trazendo, né? Qualificação pra cidade, né? É, igual você tava falando Cabeleireiro É, motorista Então tá abrindo portas de emprego Pra quem realmente quer trabalhar, né? Pra quem realmente quer E na área da saúde A gente abre também um espaço Pra pessoas virem trabalhar Sim Ficar três meses com a gente Sim Até se estabilizar Num trabalho Sim Depois a pessoa Alugam câncer Vai embora Teve muito esses casos também, né? E aí, Denílson Aqui o exemplo Eu tô hospedado aqui Com a minha família Desde ontem à noite Como é que funciona? A gente paga alguma coisa? É cobrado alguma coisa Dos hóspedes? É... Tem que pagar a comida O café A dormida Como é que funciona? Aqui o pagamento é assim Você ir e voltar de novo Olha aí, viu? O nome de você não espagar É você voltar Pra passar um dia, uma noite Com a gente com ovo Muito bem O antes e o tempo que você precisar Muito bem Aí isso aí é muito gratificante Pra nós ter Uma pessoa Nosso conterrâneo Passar um dia Com ovo aqui Descansar com ovo aqui Uma pena Você não vai comer Da minha carne moída Que tá demorando Porque eu tava viajando Não Olha, gente E aqui E a bagunça tá grande Ainda bem que vídeo Não tem cheiro, tá? Porque se tivesse Vocês iam se maravilhar Com o cheiro Dessa comida Do tempero Do Denílson E aí, ontem A gente vindo de viagem Lá da cidade do interior Denílson trouxe uma feira Lá de frutas e legumes A gente vê, pessoal O esforço deles A dedicação deles Em atender as pessoas Vejo aqui o meu pai Carinhosamente É apelidado de meu líder De líder E a gente vê o carinho, gente Eu não conhecia o Denílson Mas as pessoas que chegaram Lá na minha residência Lá no Pacujá Relataram muito bem O atendimento dele As brincadeiras dele Brincadeiras respeitosas, tá? E isso, pessoal É algo muito maravilhoso, tá? É algo muito maravilhoso, Denílson E também quero dizer Que foi um prazer Um privilégio Conhecer você, tá? Saber que você está aí Nessa batalha com meu pai Não é porque é meu pai Mas é uma pessoa Muito tranquila Sossegada Eu já lhe conheço Há muitos anos Que ele fala muito de você E você esteve uma vez aí Aqui no Ceará E eu não pude lhe conhecer Mas pra mim também Foi uma honra lhe conhecer E eu quero lhe Dizer que você está Esteja convidado A vir mais vezes Ótimo Quando a gente está aqui Obrigado Tudo é de coração Obrigado, viu? E você, pai? Tem algum recado aí pra deixar? Olha, eu só quero agradecer Primeiramente a Deus Segundo as pessoas Que nós procuram Principalmente você, né? Que está aqui conosco, né? Sim É um honra, é um prazer Muito, né? Um privilégio, né? Sim Coisa que eu Espero acontecer Mas graças a Deus Foi bem rápido, né? Esse acontecimento Aquele que você está aqui Com a gente Eu só quero agradecer Primeiramente a Deus E segundo a todos Que nos proibiram lá Tá certo Isso aí Sempre na mesma disposição, né, pai? Na mesma atenção, né? E aí, se vocês me permitirem, Denilson Eu vou filmar aqui a casa Só pras pessoas Perceberem A organização E o espaço que tem, né? Então a gente vai Dando seguimento aqui Eu acompanho o vídeo aí, galera Tá, e aqui, pessoal É a área, tá? Tem esse acesso aqui Essa garagem ali Essas plantas Uma área de chegada aqui Essa aqui é a área da cozinha A gente tem uma sala Pra café da manhã E aí, galera A gente está gravando um vídeo aqui Para o canal Mas tudo bem E aí, o que você achou Da hospedagem aqui? Ah, eu sempre vou aqui Eu sempre venho pra casa Então Maravilhoso, né? É muito bom, né? Dez anos já Ótimo Muito bem Então aqui, gente Tem uma sala de estar Tá É Aqui são Os quartos Onde as pessoas se hospedam Aqui, nesse caso aqui Tem aqui As redes As camas É Esse corredor aqui Onde ficam as malas Tem esse outro quarto aqui Com espaço De jardim Tá trancado aqui Não tem como ir lá do outro lado Mas um espaço muito bom Muito bom mesmo Tá E Tudo isso, pessoal Com muita dedicação Muito carinho As pessoas nos recepcionam aqui Tá Banheiro Um quarto aqui Com Pra poder se hospedar Tá Isso Algo Maravilhoso Aqui Chegou ela aqui A moça que eu tava falando no vídeo Pessoal É essa daqui Que passou três anos aí Fazendo tratamento do filho O que você tem a dizer Da recepção Aqui do Do atendimento Do conforto aqui O que você tem Agradecer Que aqui Todo mundo São maravilhosos O Denise Muito bom A recepção dele São maravilhosos Isso aí Só tem a agradecer Muito bem Isso aí E é algo, gente E você O que você tem a dizer? É, não mais Eu vou comentar o que ela disse Só que a recepção É Como se a gente estivesse em casa Muito bem Se sente em casa Sem Sem discriminação De cor, raça, religião Né Isso, muito bem Muito bem Eu tava falando aqui Que eu gostei muito Conhecer o Denilson Pessoalmente É Um atendimento sensacional Tá, Denilson E continue assim Tá, meu amigo Continue assim Eu, enquanto o vídeo Eu tiver em força Eu vou estar lutando Aqui pelo nosso povo Isso Suando desse jeito Aqui Porque aqui não brinca O Ceará É quente mesmo Isso O nosso uniforme Não chegou Nosso uniforme Daqueles que a gente pode Pra não dar calor Sei como é É um materialzinho Muito bom Mas não chegaram A gente ainda 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 Como nós tá chutando As próprias roupas Mas tá Um calor Cara Só vocês tão vendo aí Mas tá As coisas vão se organizando Né E isso aí A gente tá se organizando Tão começando Mas daqui Quatro Três Daqui Três meses Nós vamos estar estabilizados Ótimo Isso Muito bem Palavras bonitas aí E é isso aí galera A gente tá gravando Esse vídeo aqui Dá pra vocês Conhecerem um pouco Aqui dessa Dessa rotina Né Porque Denilson As pessoas são muito boas Em criticar Né As pessoas Em criticar São muito boas Mas mostrar o lado Da realidade Né O lado da verdade O que realmente É a verdade É um pouco mais difícil Né Então A gente agradece A vocês aí Pela atenção Tá E desejo sucesso Pra vocês Tudo de bom E um grande abraço Pra todos aí Tudo de bom Tchau tchau pessoal Até mais Tamo junto Tamo junto Tchau tchau